E aí galerinha do canal som de qualidade, vou apresentar meu som aqui hoje Aqui ó, com a Toto falando dos Ultravox, 550RMS, duas cornetas, dois tweeter Aqui dentro fica os módulos, SD400 para as cornetas, MD3000 para os graves Aí tem o processador 2448, uma fonte da JFA de 100 amperes, um voltímetro da JFA Ali um toque CD da Pioneer, controle em longa distância da Headline Isso aí Aí no STERP tem uma bateria da Real de 130 amperes Lezinha O.C. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.